Vitória da conquista, telefone 3025-0101, WhatsApp 99106-9797. Rádio Brasil, 107.7, Brasil FM. Você está ouvindo o Brasil Notícias. 8h57, voltamos com o Brasil Notícias pela 107.7, Rádio Brasil FM. Olha, eu tenho aqui agora informação do nosso amigo Rodrigo Ferraz, do blog do Rodrigo Ferraz. Eu queria ter a possibilidade de a gente entrar em contato com ele aí, viu, Matheus? Vamos ver a possibilidade da gente...